E a Tantris de o seu caminho Pachando que estava perdido em sua guerra Fugiu o homem de Deus e uma mulher Que ameaçou tirar a sua vida E por isso procurava se esconder numa caverna Mas a sua dor se fez maior que a sua força E encontrando um pé de zimbo então Ficou por lá E a Lúcia que o feria era tanta E levantou a sua voz aos céus E consolo a Deus Senhor, não sou melhor que meus pais Não quero viver mais Embaixo dessa guerra Regore o meu espírito pra ti Vem me tirar daqui Me arranque dessa terra Esgotado então, adormecei Mas respeitado foi pelo anjo de Deus E deu água e pão para comer Mas tão grande era a sua dor Que voltou a adormecer E de novo o anjo veio lhe falar Com mais beba desse pão Porque ele vai te sustentar Porque muito longo é o caminho que Deus tem a andar E aqueles que tu mirou vão ver Deus vai te sustentar E no deserto Quarenta dias caminhou Porque o pão lhe sustentou